Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é minha empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar de small caps. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito e se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar. Claro, não esqueçam também de apontar aqui nos comentários aquelas small caps que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos e também sobre essas aqui que eu vou falar nesse vídeo. Eu lembro, pessoal, que a gente tem um segmento que está bem barato, não só em ações, mas em fundos imobiliários, o segmento de shoppings, o segmento de lajes corporativas, os imóveis, de uma forma geral, ou as ações de imobiliários, ações de empresas que trabalham com exploração de imóveis, estão bastante baixos, caíram bastante nos últimos trimestres. E principalmente essas empresas que trabalham com exploração de imóveis que têm um risco menor, até porque elas estão mais ligadas ao preço dos seus ativos, como São Carlos, Brasil Properties e as empresas de shoppings. A gente tem excelentes empresas como Multiplan e Guatemi. A gente entende que elas estão num bom momento para quem gosta de imóveis, logicamente. O setor de shoppings, então, é um setor que a gente já vai comentar, sempre foi bastante resiliente historicamente e só agora que ele começa a recuperar. Em outubro, as vendas agora subiram 6%, uma alta de 25% em relação a 2021. E agora que alguns shoppings estão conseguindo alcançar o pré-pandemia, inclusive o setor voltando a contratar. Então, é um segmento que, apesar da melhora ou do potencial de melhora, as ações ainda não responderam. Mas isso aí é questão de mercado, faz parte. Então, a gente vai falar sobre essas três empresas aqui. Elas têm em comum que as três trabalham com a parte de shopping centers. Assim é um pouquinho diferente, eu já vou comentar. E temos a Alliance aqui e a BR Malls. Obviamente, pessoal, ninguém vai fazer análise de múltiplos de maneira isolada. A gente usa esses múltiplos aqui até como uma desculpa para falar das ações, para entender porque esses múltiplos são baixos. E em alguns casos, até o pessoal da análise faz projeções de múltiplo. É interessante para a gente comparar com ativos do mesmo segmento também. Mas a gente percebe que os três casos aqui, eles operam com valor de mercado abaixo do patrimonial. No caso aqui da SIM, o PL dela é mais baixo porque ela vendeu imóveis. Então, entrou muito dinheiro em 2021 para ela. E essas duas aqui, os PLs estão mais elevados porque os resultados estão aquém do que deveriam estar. Então, elas vão melhorar em termos de lucro. E efetivamente, aqui a gente pode ter PLs menores. Também não adianta nada o lucro melhorar. E a ação subir muito, aí o PL pode continuar alto também. Mas se a gente fizer uma projeção do que a empresa pode melhorar em termos de lucro, considerando o preço atual, que talvez esse seja o melhor exercício para se fazer, daí a gente pode considerar essas duas ações aqui também como ativos baratos. Vamos começar aqui com a SIM, pessoal, que é a antiga Cirela, o Commercial Properties. Essa empresa aqui é uma cisão da Cirela. Então, foi feito um spin-off, foram colocadas essas ações aqui na Bolsa. Ela basicamente atua em São Paulo, Rio de Janeiro, tem imóveis em outras partes do Brasil também, e trabalha com aquisição, locação, venda, da parte de imóveis comerciais, de alto padrão, principalmente os corporativos, e também em shopping centers. É uma empresa, então, que tem uma gestão muito boa, tem todo esse conhecimento. A Cirela é uma das mais tradicionais, se não a mais tradicional do setor imobiliário que está no mercado, é uma empresa que tem uma gestão, tem um histórico muito bom. E como eu falei, o ano passado, a empresa fez uma receita grande. A receita de 2020 da Sim foi em torno de 490 milhões de reais, e o ano passado, 2.300, porque ela fez venda de imóveis. Então, a gente tem uma empresa que tem experiência para aquisição, para administração, para compra e venda desses imóveis, e também está com dinheiro disponível para também fazer essas aquisições. Claro que boa parte disso foi distribuído na parte de dividendos, mas ela pode fazer o que a gente chama de rotacionar o portfólio dela. Então, ela é bem barata quando a gente olha pela qualidade da companhia assim. Eu lembro, pessoal, que nós temos... Eu vou deixar para vocês aqui a parte dos nossos resultados, de todas as nossas estratégias de médio prazo, curto prazo. As de médio e curto prazo com 10 minutos por dia, vocês conseguem acompanhar. E as de longo prazo com 10 minutos por mês, como, por exemplo, a nossa carteira de micro e small caps. Então, é só vocês clicarem em qualquer uma das estratégias, vocês vão ver que as nossas carteiras têm resultados bastante diferenciados em relação à média do mercado. A carteira de small caps, por exemplo, está com 435% desde 2017, contra só 71% do Ibovespa, e está bem acima aqui do índice de small caps também. Esse ano está positivo. Essa carteira é uma carteira que nunca fechou negativo. Em 2020, ela quase fechou negativo, mas não fechou. E vou deixar para vocês aqui também o nosso cupom, que dá até 40% de desconto nas nossas assinaturas, a prorrogação do Black Friday, com desconto um pouquinho menor, mas bastante interessante ainda para vocês aproveitarem. E temos aqui duas empresas de shopping centers, que é um segmento bem interessante. Historicamente, é o mais resiliente quando a gente fala de mercado imobiliário, porque os shopping centers bem localizados têm as menores taxas de vacância e têm os menores históricos de inadimplentes. Agora, claro, a crise fechou tudo. Fechou cinema, fechou loja, fechou shopping, fechou tudo. Daí fica complicado, até porque o shopping tem a receita dele e ganha também em cima da receita da loja, por exemplo. E o cara não pagou aluguel ou renegociou. Então as empresas sofreram demais. É um setor que vai passar por uma... ou tem a possibilidade de passar por uma consolidação maior. Já vou falar do negócio aqui de Allianzionais e BR Malls. E é um segmento, pessoal, que ele não vai terminar tão cedo. Muita gente fala, né? Ah, o e-commerce vai dominar tudo. Enfim, a gente sabe que, principalmente no caso brasileiro, aqui é um pouco de exagero. Deve ter uma integração cada vez maior dessa parte física e de e-commerce. E a gente lembra, pessoal, que boa parte das pessoas que vão no shopping não é efetivamente para fazer compras. Tem comer em torno de 15%, serviços 18%, para passar o tempo livre, 26%. Tem a questão da segurança. A gente sabe como é a situação no Brasil. Em torno de 23% das pessoas vão para fazer compras. E quando a gente olha as principais lojas, âncora, por exemplo, são as de vestuário hoje. Tem essas redes como Magazine Luiza, Via, mas que isso vai diminuir cada vez mais. Mas as grandes redes de vestuário são as que vão continuar puxando. E o segmento de vestuário, pessoal, ele deu uma acelerada boa de vendas online com Covid, mas ainda assim é um segmento que é mais resistente. Vai demorar mais tempo para muita gente comprar roupa online como se compra em outros segmentos. Então a gente enxerga, sim, que tem um bom potencial aqui de crescimento. A gente não vai ter a quantidade de shoppings que foram abertos até 2013, 2014 no Brasil. Até em função da situação econômica, isso vai ser bem menor. Claro que o shopping que é bem localizado ele acaba sofrendo menos, mas a gente não pode esquecer que tem alguns shoppings que podem ser construídos em outro lugar. Por isso que é importante... Um próximo, para fazer concorrência. Por isso a importância da gente conhecer bem onde o shopping está localizado. E a questão principal, pessoal, é que shoppings são imóveis. Então essas empresas têm algumas participações minoritárias em shoppings. A maioria delas vai vender essas participações e vai ficar naquelas que elas têm o controle. E tudo isso aqui existe uma expectativa de valorização desses imóveis, assim como acontece em outros segmentos. A gente viu essa semana, por exemplo, a Terra Santa, que é a ação além de três. O ano passado as propriedades delas estavam avaliadas em 2,6 bilhões de reais. Agora está avaliada em 3,3 bilhões de reais. Então a gente tem uma margem de segurança boa aqui nessas empresas, mesmo essas de shopping, porque os imóveis têm um valor e têm um valor substancial, principalmente aqueles que são bem localizados, como eu falei. Recentemente nós tivemos, pessoal, a compra da BR Malls pela Alain Sonai. É um negócio que faz bastante sentido, porque as duas empresas têm em comum que elas vinham em período de recuperação e veio a pandemia. E bem no momento que elas iam divulgar resultados bons, a pandemia deu no meio das duas ali. E elas têm os portfólios parecidos. Então a junção das duas vai criar um monstro no mercado, pessoal, uma empresa com 10 bilhões de valor de mercado, mais de 70 propriedades, vai ser a maior empresa da América Latina. E mesmo quando a gente soma as maiores aqui no Brasil, BR Malls, Alain Sonai, Guatemi e Multiplan, elas juntas têm em torno de 20% de participação. Então tem bastante espaço aqui para crescer. E fazendo um ajuste de portfólio, como foi o caso que as duas fizeram, aqui é mais fácil do CAD aprovar essas aquisições. Então é um negócio bem interessante. Lembrando que esse aqui já foi aprovado pelo CAD e a nossa expectativa, pessoal, que já em janeiro a gente tem a conclusão do negócio. Quem tem ações da BR Malls vai receber ações da Alain Sonai e também uma parte em dinheiro. Mas isso a gente avisa quando o fato aqui for concretizado, concluído no ano que vem. Ou seja, são empresas que estão com os preços muito baixos, os preços das ações também muito defasados. Elas têm um lucro potencial, aqui tem coisa para subir em termos de lucro. E são empresas que estão bem ajustadas em termos de gestão. Por isso que são empresas boas e empresas baratas. Para quem gosta, pessoal, tem uma visão mais de médio prazo. O pessoal aqui da análise separou a Alain Sonai. Ela está aqui nas mínimas desde ali de praticamente 2016. Então a gente vê aqui que graficamente a máxima dela foi lá na casa dos 53. Tem uma região aqui na casa dos 30 reais. E mais para o curto prazo, ela tem essa região aqui na casa dos 22 reais. Então para quem gosta de uma operação mais de curto prazo, mais de médio prazo, que está mais preocupado com o preço da ação e não com a empresa, não seria errado comprar nessa casa aqui dos 17 até os 17, 40 para vender aqui na casa dos 22. E para baixo vender aqui só se perdesse os 16 reais. Seria, vamos dizer aqui, um stop de 6, 7% e para cima poderia subir ali pelo menos uns 30%, caso a operação não desse certo para baixo ou se desse certo aqui para cima. Então para quem gosta de mais de médio e curto prazo, vale a pena ficar de olho aqui na Alain Sonai. Para longo prazo, as três empresas estão bastante interessantes. Eu lembro, pessoal, que nós temos aqui o Começando do Zero, que é para aquele investidor que nunca investiu, nunca fez operações em Bolsa e que quer começar os seus investimentos. O Help Invest, onde vocês passam os seus investimentos, a gente faz uma avaliação individualizada deles, as mentorias, o atendimento personalizado. E aqui, pessoal, sempre tudo com o resultado comprovado. Faça chuva, faça sol, 100% de transparência e 100% de independência, que é muito importante para o investidor ganhar dinheiro sem conflito de interesse. Nos contatem, no caso de dúvidas, informações todas na descrição. O nosso e-mail é o contato.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp. Mandem um áudio ou uma mensagem que, com certeza, o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!